Uma reunião foi realizada para discutir sobre o plano de aceleração territorial de Lages. O encontro aconteceu na Associação Empresarial do Município. Isso aconteceu após a queda no ranking do Censo 2022 do IBGE. E o objetivo agora é impulsionar o desenvolvimento da cidade. A Suiane de Lis tem as informações pra gente. O objetivo agora é que seja realizada a elaboração deste plano de aceleração territorial do município de Lages. Buscando incentivar o empreendedorismo, trazer mais inovação e também fortalecer a economia. Trazendo mais qualidade de vida pra quem mora aqui na cidade. Isso acontece depois que Lages caiu no ranking das 10 cidades mais populosas aqui do estado. De acordo com dados do Censo de 2022 do IBGE, caiu de 8ª pra 10ª posição. Então, a reunião aconteceu na CIL. Reuniu, então, representantes aí do município, como o vice-prefeito Juliano Polesi, secretários aqui do município. E outras entidades, como a CDL de Lages, também Sebrae e Fiesc, estiveram participando. Foi apresentado por três empresas projetos pra elaboração deste plano. Essas empresas são consideradas aceleradoras dos municípios. A informação da prefeitura é de que, a partir de agora, deve ser, então, definida qual empresa irá elaborar esse plano aqui de Lages. Ainda devem acontecer outras apresentações em outras entidades que fazem parte também do Fórum das Entidades Empresariais aqui de Lages. E, a partir daí, deve ter essa decisão da empresa que irá elaborar o plano de aceleração territorial do município. Volto com vocês. E, a partir daí, deve ter essa decisão da empresa.